Cadê? Mostra pro cara aí, véi. Ó o Kenshin, entra no buraco aí. Ó, fica aqui no cantinho, que dá pra mim ver, ó. Fica aí no cantinho aí, ó. Vem no cantinho da parede. Aí. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Eu tava te vendo, véi. É, fica aí mesmo, fica aí mesmo. Nossa, como é verbo, véi. Vai, tira a faca aí, véi. Tava vendo ali, véi. Aí, aqui, ó, aqui, ó. A ground draw. Lock and load.